Pronto, com os status resolvidos, quer dizer, com os elementos resolvidos, eu vou fazer agora, antes, é que tá, essa parte do jogo é uma parte maçante, no sentido de que o jogo não fala o que você tem que fazer. Ele virou e falou, corre atrás dos seis dragões, se vira, tipo, pega lá essa alíquia e se resolve lá. Beleza, lindo, né, mas a treta é que pra fazer isso algumas coisas você precisa saber o que você tá fazendo, o que você vai fazer, etc, 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 ou você simplesmente pode seguir o seu Kokoro e resolver outras coisas. Eu vou resolver algumas outras coisas, como pegar uma personagem que eu gosto muito e que eu não tive muita chance de usar, né, nas vezes que eu joguei, e eu acho que eu vou fazê-la substituir do Norris. Sérgio, não, há algo estranho sobre essa vila? Hum, o que está acontecendo? As pessoas estão se reunindo ali. Vamos descobrir o que está acontecendo. Soldado de porra, em uma vila pequena como esta? Mas alguma coisa está estranha, quem é aquela menina? Você se atreve a resistir aos militares de porra, hein? Não, porra, ela simplesmente deitou dois na porrada, já. E se eu resistir? Por que vocês não param de se esconder atrás de seus homens e tentam me parar vocês? Eu vou fazer vocês arrepender disso. Muito bem, vocês vão. Prendam aquela garota. Por que eu, senhor? É, não responda isso a uma ordem direta. Vá. Depressa. Você nos ouviu. O pai é com sua resistência. Uma mulher deveria ser mais gentil e feminina. Um bela de um chute na cara depois. Aqui, isso vai lhe ensinar uma lição. Ó, grande senhor soldado. Ou você precisa de mais uma... Mais um round de batalha, né? Por que não é... Senhor Enx, nós não podemos prender essa garota sozinhos. Por favor, nos ajude, senhor. A mais de vocês, mas vocês não são pares para mim. Deixem esta vila agora. Mas eu não quero lutar, filha. Ai, porra. Mas você precisa, né? Basicamente. Ok. A Or... Lhap. Eu vou chamar ela assim, porque eu não sei como pronuncio o nome dela. Mas ela não é difícil. Ela tem 1800 de HP. Ela dá duas vezes ataque, multi-punch. Strengthen, ataque, genius e gravitone. Ai, low-hash, ataque, iceberg, punch drunk e ataque. A única coisa... Forte dela, assim, é o iceberg. O resto é de boas. E eu posso roubar um sapato de Kung Fu dela. Yeeey. Legal. Eu roubei o sapato de Kung Fu. Ela tem uma boa evasão. Então se você tiver um numble, assim... Não, não é essa que eu quero pegar. Que... É uma outra personagem. Mas a Orlha é bacana. Pelo jeito como ela luta. Caralho, menina. Você tem muita evasão. Multi-punch. Tá. Nossa, o próximo vai ser Strengthen. Caraca! Ok, estou mordendo a minha língua. Essa batalha não está sendo tão fácil quanto eu esperava. Vai, buraco negro! Tá. É só pra subir elementos mesmo agora. Strengthen. Oh, maravilha. Strengthen. Né. O ataque subiu. Puta. Eu não posso usar Ice Bag contra ela. É meio... Estúpido fazer isso, saca? Eu vou segurar esse Curiol. Nossa, o que você tem aí? Legal. Não muita coisa no momento, né? Porque... Ai. Ah! Ok, Fagos. Você tem um Cure Plantei? Porque eu acabei de colocar o molde. Ok. Links. Beleza. É nesse mesmo. Bom, ela atacou. Ela vai usar Genius e Graviton, né? E Low Rez ataca Ice... Iceberg que vai ser foda. Né? E eu não tenho... Traps de Iceberg. Aqui comigo. Bom, vamos ver se eu consigo acabar com a raça dela antes disso, né? Tá acabando com a raça dela. Ótimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Genius. Legal. Ela vai dar um Graviton. Filha, você vai deixar o campo todo preto mesmo? Pra mim? Boa, ataque foi forte. Tá. Vamos fazer o seguinte. Um, dois. Um. Black Hole. E aí eu uso um Cure Ball com Fargo. Que é a melhor técnica de cura disponível. No momento. Morreu. Eu consegui antes do Iceberg. Tá valendo. Tá valendo mesmo. Yeeey. Não, isso não é uma batalha de chefes. Caraca. Eu precisei de todas as magias de cura. Né? Que eu tinha disponíveis. Trabalho de mestre, Sr. Lynx. Eu sabia que nós poderíamos contar com você, senhor. Obrigado pelos seus problemas. Por favor, deixe o resto conosco. Iremos levá-la em custódia e mandá-la ao quartel-general. Espere. Eu ordeno que você e suas tropas retornem ao quartel-general. Tomaremos conta desta garota. Esta vila está sob o comando do Sr. Lynx até ordens posteriores. E reporte isso de volta ao alto comando. Mas isso será problema demais para... Você não ouviu? Isso é uma ordem do seu oficial superior. Se você desobedecer, você enfrentará a corte marcial. Eu me fiz, claro. Sim, senhor. Nós iremos juntar as tropas e nos dirigir ao quartel-general de uma vez, senhor. Se você não traz o Norris, fala-se outra coisa. E eu acho que intimida-se o cara, mas... É legal o Norris virar e falar... Volta. Quem está mandando? Eu. Você disse que você realmente é sérgio? Mesmo estando num corpo diferente? Eu não sei o que aconteceu, mas você... Mas você precisa voltar à sua verdadeira forma. Eu não posso acreditar. É possível que tal coisa ocorra? Sim. Se ocorreu agora. E mesmo você não deveria levantar-se tão cedo. Você está bem? Apesar de que você é uma lutadora treinada, você deveria se abster de usar-se tanto. De forçar-se tanto. Ah, eu estarei bem, mas... Mas eu quase... I almost picked the big one. Tipo, eu quase fui nessa, saca? Uma gíria pra... Eu quase me fodi. Legal. Ah, parece que eu preciso treinar mais. Ah, isso dói. Com prova de que você realmente é sérgio, quando você reganhar seu corpo, eu vou te emprestar esse broche. Sérgio recebeu o broche de Safira. Olha, esse não é o broche de sua irmã? Está tudo bem. Por agora, ouça, Sérgio. Prometa-me isso. Quando você, com sucesso, reganhar sua verdadeira forma, venha me visitar. Vou te ajudar. Vou felizmente, né? Vou de maneira feliz. Estarei grata, né? Estarei feliz em te ajudar. Quando essa hora chegar. Yeeey. Tá, legal. Agora eu tenho um broche de Safira. O Doc ainda é meio... Apesar de que eu entendo o que aconteceu logicamente, emocionalmente eu ainda não consegui acertar as coisas. Me desculpe, Sérgio. Por favor, me dê um pouco mais de tempo. Eu seria apenas um... Fardo para você nesse estado, cara. Sim, é o Doc que pegamos aqui. Mas, eu quero falar com a Direia. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Coisa à vista, vamos falar com a Direia. Porque eu preciso pegar o emblema do dragão e ver se eu consigo, na outra vila, pegar a Stina. Que foi uma que eu mencionei logo no início do jogo. Que ela, aqui no Another World, ela é a mão direita da Direia e que vai assumir como sacerdotisa dracônica, eventualmente. Só que no Homeworld a Direia já está morta, a sacerdotisa é a Stina. E se você mostrar o emblema do dragão a ela, ela vai entender toda a história direto e vai virar e falar. Você é interessante, está acontecendo muita coisa, eu vou me juntar a você. E ela é óbvio. Os status dela são bons. E eu gosto dela. Uma pessoa deve escolher seus próprios caminhos. As pessoas devem escolher seus próprios caminhos, mas, enquanto nós formos humanos... Quando eu sim, estamos... Ah! As pessoas, às vezes, se tornassem perdidas. Rezo que sua jornada seja abençoada pela... Pelo guia, né? Pelo... Guidance. É conselho, é... É tipo, uma entidade mostra o caminho. Traduzir-se-ia como guia, mas deixa eu pegar uma palavra melhor. Orientação. Orientação é legal. Orientação ou direção, né? Mas direção no sentido de dirigir, como em dirigir uma empresa. Saca? É... Dos seis dragões deuses. Tá. Aqui. A Lágrima do Lódio. Como isso pode ser? Sem dúvida, é uma peça da Lágrima do Dragão. Sergi, eu devo entregar a você o emblema do dragão. É um símbolo de um... Xamã dragão. Tá. Sergi ganhou o emblema do dragão. Isso vai nos ser útil, pára caralho. O emblema e a Lágrima do dragão têm sido entregues... Aos dragões xamãs, né? Os... Xamãs dracônicos. Pelas gerações. Apesar de que os mundos são diferentes, você deve conseguir a ajuda do xamã... Do outro xamã com este emblema. Aprece-se para o mundo alternativo. Ok. Vamos para lá. Né? Encontro vocês lá. Ok. Estou na torre xamã do outro mundo. Então vamos lá. Vamos ver se... Você, pai, julgando pela sua aparência... Tá. Fazões que não vamos explicar. Deixe as premissas. Se nós mostrarmos a ele o emblema, talvez consigamos ganhar sua confiança. Então, beleza. Filhão. Tá aqui, ó. Carteirada. Esse é o emblema do dragão. Como estrangeiro com você conseguiu isso? Bem-vindo, viajantes, através das dimensões. Tragam-os perante mim. Sim, se esse é seu desejo, senhora etistina. Você tem permissão da chefe. Por favor, você pode passar. Viajantes forasteiros. Ou estrangeiros. Ah, tá. É que agora eu posso entrar aqui atrás. E deixe... Deixe-me deixar isso... Deixe-me deixar fora. Deixe-me fazer isso claro, Sérgio. Melhor fazer uma tradução literal do que... Fazer uma cacofonia. Procure os seis mais velhos em Unido. Os dragões deuses. Durante suas viagens, você viu os dragões deuses com seus olhos. Eu posso sentir isso. Ah, tá. Então ela não vai ajudar agora. Putz, eu queria ter ela na equipe agora. Eu irei emprestar o artefato dracônico, a lágrima do dragão, para aquele escolhido pelos dragões deuses. Tá, você não vai se juntar, minha equipe. Ah, que droga! Eu gosto dela. Tudo bem, eu... Seu ar, para ter uma maga branca, eu vou tirar o Norris e colocar a Riddell. Até porque eu vou acabar usando a Riddell em outros casos. É que a Riddell... Ela não vai sobreviver muito agora. Ela não vai precisar de armadura. Putz, que pariu. Mecanicamente, isso está ficando mais complicado. Tá. Beleza. Então, já resolvi um problema aqui. Eu vou avançar a história, então. Vamos lá resolver o problema do... Do dragão negro e de márbule. Já que seria a próxima parte que seria a minha que é obrigada a fazer. Ah, só uma coisa. Eu não perdi tempo. O emblema do dragão você precisaria. Porque, eventualmente, você precisaria pegar a lágrima do dragão para voltar à Forte Dragônia com todas as relíquias, juntar tudo. E aí, tornar-se surge de novo. Então, assim... Eu não perdi tempo nesse ponto. Mas eu achei que eu poderia pegar a destina para a minha equipe. Bom, tudo bem. Embarcar no seu barco? Sim. Quero embarcar. Yey. Vamos ao SS Invincible.